Foi por volta das 6 horas da tarde que uma motocicleta de placa PXE 2383 de São João del Rey se chocou com a traseira de uma carreta na avenida Leite de Castro, próxima ao batalhão da Polícia Militar, e deixou uma vítima fatal. De acordo com as testemunhas que qualificamos aqui no local, o cidadão que veio a óbito estava pilotando uma motocicleta, estava fazendo a ultrapassagem de uma carreta, entre uma carreta e um veículo, um Fiat Uno, e entre esses veículos ele veio a se desequilibrar, ia cair ao chão, a moto caiu por cima dele, e ele veio a óbito. Foi isso que as testemunhas nos relataram. O piloto da motocicleta era do sexo masculino, tinha 54 anos de idade e trabalhava como mototáxi. As equipes do SAMU e da Polícia Militar tentaram reanimá-lo, mas ele veio a óbito no local do acidente. A vítima do sexo masculino era mototáxi, 54 anos. O SAMU chegou até o local, tentou reanimar, a Polícia Militar também prestou socorro, tentando reanimar, porém não conseguimos. A Polícia Militar recomenda que para evitar acidentes, a atenção e o cuidado ao pilotar motocicletas na cidade sejam redobrados. A motocicleta é um veículo que se você cair, qualquer queda já se machuca. Então a gente pede para quê? São João Del Rey já está um trânsito muito complicado, muito intenso de veículos, então a gente pede o quê? É calma no trânsito, não ultrapassar de qualquer maneira, ultrapassar sempre conforme a lei, né? Porque o pessoal, tudo com muita pressa, tudo feito com muita pressa, acontece isso. Isso aí aconteceu por causa de uma pressa, infelizmente, né? É uma fatalidade que aconteceu, mas o pessoal tem muita pressa. A gente pede aí, você calma no trânsito, dê a preferência sempre, dê a preferência para pedestres e é isso aí. Desse jeito a gente consegue reduzir os índices de acidentes em São João Del Rey.